Malware é o termo usado para software malicioso. Vamos ver alguns tipos mais específicos que podem infectar o seu computador e o que fazer para se proteger contra eles. Malware é um software destinado a danificar ou desabilitar computadores e sistemas operacionais. Para lutar contra o malware e proteger o seu computador, você precisa de uma barreira de ferramentas. Ferramentas como Virus Scan, Spyware Scan e Firewalls. Muitos deles podem ser encontrados gratuitamente na web. Há também pacotes de segurança completos disponíveis para integrar o seu Dell, o que torna mais fácil cuidar do seu computador. Aqui estão alguns dos principais tipos de software hostis que podem causar problemas em seu sistema operacional. Vírus é um programa de computador capaz de auto-reprodução. Uma vez que um computador está infectado com o vírus, ele pode se espalhar para muitos outros arquivos. Eles podem se espalhar muito mais fácil através de downloads de arquivos na internet. Worms. Um worm é um tipo de malware ligeiramente diferente. Como vírus, eles podem se auto-reproduzir, mas são capazes de se auto-enviar para pessoas diferentes. Estes são muito perigosos e podem se espalhar automaticamente enviando mensagens para pessoas na sua lista de contatos. Trojano. Um cavalo de Troia tecnicamente não é um vírus, porque normalmente não pode fazer cópias de si mesmo. Alguns se auto-reproduzem, mas tipicamente são aplicações aparentemente úteis que abrem uma porta secreta de onde os hackers podem entrar e roubar suas informações. Na maioria das vezes, você não tem a ideia de que você está infectado com o Trojano. Spyware. Spyware é semelhante a um cavalo de Troia, mas em vez de permitir que um hacker tenha acesso ao seu computador, ele espia silenciosamente você. Spyware pode roubar seus números de cartões de crédito, informações de conta bancária e qualquer outra coisa que seu computador saiba sobre você. Muitas vezes, ele é integrado com outros programas para que seja instalado sem você perceber. AdWord. AdWord é basicamente o mesmo que Spyware, embora nem sempre seja tão mal-intencionado. Eles entram no seu computador e fazem tentativas de exibição de anúncios relevantes para você. Muitos destes exibem tantos anúncios que diminuem a performance do seu computador. Ransomware. Um ransomware ameaça publicar seus dados ou bloquear continuamente o seu acesso a eles. A menos que um resgate seja pago. Enquanto alguns ransomware simplesmente podem bloquear o sistema, outro malware mais avançado usa uma técnica chamada extorsão criptoviral, que criptográfica os arquivos da vítima, tornando-os praticamente inacessíveis. Ferramentas antivírus. Você pode usar o Windows Defender para fazer uma varredura no seu computador. Ele é nativo do Windows e grátis. Na caixa de pesquisa, digite Windows Defender, abra e selecione Proteção contra Vírus e Ameaças. Aqui, você pode escolher entre uma verificação rápida ou uma varredura avançada. Quando o Windows Defender encontrar um vírus ou malware, ele irá excluí-los imediatamente. Caso contrário, ele entrará em quarentena e irá avisá-lo sobre isso. Obrigado por assistir esse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte através do Facebook ou Twitter. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Conte com a gente. Conte com o Dell Suporte Brasil.